Bem galera, tamo aqui no World 3, porque é um mundo muito da hora que não sai atualização Porque eu percebi e me falaram que saiu uma atualização, ou melhor, um buffzinho aí pro Vegeta E aproveitar que eu não utilizei muito bem ele, eu não vi ele com 100% lá da ativa feita E aí eu acho que a gente pode tá passando pra 200, pra 300 e pra 400 Então eu quero ver o dano que a gente vai tá conseguindo chegar com ele E mandaram eu tá vindo aqui no World 3 também Bom, então vamos fazer o seguinte galera, vamos tá montando aqui um deck Eu vou tá utilizando o... Ah mano, eu não botei o Jeff com o nome direito né Vamos botar aqui o Jeff, a gente tem que tá botando aqui também outros 7 estrelas Que eu só não me engano, a gente tem aqui personagens aéreos pra tá matando E eu acho que a gente não vai tá conseguindo utilizar né, o Falcon Tá, a gente precisa do Polvo também, Octoad, aqui ó, boa Polvo tá level 129, que que o meu Polvo tá level 129? Meu Polvo foi sempre 175 Ih, que negócio estranho é esse? Eu não tenho outro Polvo Ih, negócio estranho Sei lá hein, não gostei disso não Ué, ih Não é possível que eu sempre utilizei meu Polvo level 129 Ih mano, eu tenho que farmar Ticket Galera, esse aqui foi muito estranho, de verdade Bem, a gente vai tá colocando aqui também a Idol tá, por causa do buff que é muito interessante pra gente tá utilizando Só que a gente vai tá só utilizando o Jeff e o Polvo tá, eles são os principais farms pra nós Então a Idol é mesmo só pra tá colocando no buff E aqui galera, também me falaram pra tá colocando o Ivankoff, ok? Porque ele vai tá matando aéreo, ele também tem o buff né, de dano a mate Já que ele é personagem de água, eu só não lembro o nome dele Eu tenho que tá inclusive aqui, procuram Aqui ó, Ivankoff é o Baby Hat Ah mano, eu sempre esqueço o nome Bem, tudo bem, agora a gente pode tá utilizando o Vegeta Vamos tá indo lá Vou tá utilizando esse deckzinho Espero que dê tudo certo E vamos tá andando lá mano, esse mapa aqui é muito bonito Cara, sério, eu tô até agora estranhando, ok? Eu tô estranhando muito Eu não vou tá colocando galera, a ob de range aqui no Griff Porque eu quero literalmente o Vegeta com muito dano Eu quero que ele pegue o dano todo, eu não quero range a mais pra tá atrapalhando ele, ok? Então vamos focar nisso O pior é que agora eu não lembro qual é o mapa que a gente tá indo Eu vou nesse primeiro aqui no modo infinito, eu acho que é no primeiro, vai Caraca mano, carregou muito rápido, que mapa bom Bom, eu coloquei aqui o normal Eu inclusive vou tá colocando aqui na frente pra tá conseguindo farmar A gente não vai no Xtreme, tá tentando farmar O personagem não foi? Ah tá, é 550 mano Trolei demais Não tô acostumado Mano, poderia ter botado a Preorb aqui né Mas tudo bem Nossa mano, trolei tudo aqui agora Pô, na moral, eu perdi muito farm agora Muito farm mesmo, tá? Mas suave Vamos tentar repor isso aí E inclusive a gente pode tá colocando aqui no 3x sem nenhum problema Porque aqui o Ivankov vai tá conseguindo derrotar Quero obviamente pegar os 50k Mas não importa porque não vai tá bufando né Olha só como que ataca muito rápido Vamos farmar, vamos farmar tudo Muito bom Ah galera, a gente tem que tá dando um upgrade aqui Pra tá conseguindo pegar os poderosos Eu tinha esquecido desse pequeno detalhe Mas tá tranquilo Upgrade 2500 Agora vai tá conseguindo derrotar tudo aí bem mais rápido Inclusive eu vou tá colocando um outro aqui Pra caso venha mais poderosos E também pra caso aéreos e clones e tudo mais Pô, eu nem sei se a gente vai tá conseguindo Na verdade a gente vai tá conseguindo fazer tudo bem rápido É porque eu não sei exatamente o qual é o wave Que a gente tem que tá colocando o Vegeta no máximo, sabe? Isso aí é um grande problema Mas ok Vamos tá colocando logo o povo O povo que supostamente agora está assim em level 175 Eu não sei o que aconteceu Olha, eu consegui colocar na onda 15 aqui o Jeff no máximo Suave Cara, eu acho que eu só fiz aqui duas vezes o Infinity nesse World 3 Beleza galera Agora a gente já vai tá colocando aqui ó O Vegeta Colocar... Coloquei Já tá no máximo Já tá no máximo E agora eu quero tá colocando ele o mais rápido possível No máximo, ok? Pra gente tá conseguindo pegar a ativa dele Inclusive eu posso tá colocando aí do carro Pegar onde que ele vai tá pegando né Pronto, aqui Suave Eu vou tá colocando os Upgrade nela aqui também Já pra gente né Ficar suave Com dinheirinhos E na verdade deu uma ampada demais Bom, literalmente agora eu só tô esperando Tá conseguindo coletar aqui o máximo dele tá Falta 3 milhões aqui de dinheiro Coloquei o personagem aqui Ih, vamos tentar formar esse negócio aí Vamos que vai dar bom Eu não posso tá colocando o buff da Idol Senão os outros personagens vão tá matando Eu vou tá colocando o buff da Idol depois no final Bom, na verdade agora a gente tem que tá esperando aí Pegar 4 milhões de dinheiros 4 milhões, ok? Literalmente cara Eu acho que eu posso tá conseguindo esse dinheiro aqui pelo povo né Não preciso tá resgatando ele É... Só lá pro final E se liga galera Eu já posso tá aqui coletando ele na verdade Eu só quero colecionar mais um pouco de dinheiros Mas na verdade eu já posso tá pegando aqui no cashout ó No cashout vem aqui Do upgrade 5 milhões E pronto Agora tá na bomba Literalmente eu vou tá tirando isso aqui agora E ele vai tá formando a energy bomb dele Isso aqui vai ser sensacional Eu vim aqui assim no... Ah pá, do upgrade aqui No griff pra ele dar lentidão Suave Eu posso tá tirando aqui também ó Os Ivankov Agora eu posso tá colocando eles aqui no fundo Na verdade eu tenho que tirar isso aqui ó Vou tá colocando aqui no fundo Pra caso né Ultrapasse algum personagem Pra gente não dar BO depois e tá acabando morrendo Aí vai piorar a gente né Não quero tá morrendo assim Lembra se não dá o upgrade final galera O 850k Senão tu vai tá dando muito dano E mano ele pega a range toda aqui Então olha só Já tá com 93% 93% E aqui o nosso querido 733 não tá matando Porque o personagem tem 1 milhão de vidas se eu não tô enganado A nossa bomba já está com 158 163% É muito daninho Ah mano o griff tá matando 180% galera Tamo aqui com 186 bilhões de dano Meu Deus espero que dê tudo certo Vou tá colocando aqui mais pro final Pra não tá passando Bem galera Aqui o personagem já tá com 238% na bomba Ok 238% 241% Ele mata em um hit né O personagem Só que aqui ele ficou meio que tá matando também Quando o personagem ultrapassa Isso aí atrapalha um pouco Mas né Tira um pouquinho de dano Mas a gente fica esperando né Vale pô Eu acho Pô mas é um pouquinho absurdo tá O daninho que eu quero tá pegando aqui ó A gente tá com 268 bilhões de damage É muito damage Cara esse personagem tipo É muito da hora O ruim é só quando os acelerantes passam né Aí complica um pouco Olha Toma esse daninho Ah mano Não matou os acelerantes A bomba tá em 334% hein Uh Olha só mano Nossa Eu quero tá vendo quando ele for atacar A gente tem 363 ó Foi Nossa Pegamos 10 Toma aí mais 378 Agora vai 11 segundos né 389% Meu Deus Que daninho Nossa 396% E cara A gente tá dando muito dano Eu acho Que a gente já consegue Tá colocando Mais Batman aqui tá Sem a gente tá atrapalhando Ih mano Faltou Faltou personagem Cadê a Wave Meu Deus Nossa mano Tá vindo com 28 milhões de dano Daqui a pouco Eu não vou tá conseguindo Mas tem um hit só A bomba tá em 438% hein Nossa mano Tá difícil Isso da onda tá passando agora E agora galera Eu vou tá colocando Uma aqui no final ó Na verdade Eu vou tá colocando Dois aqui no final Pra caso eu passe algum clone Algo desse tipo A bomba tá em 474% Meu Deus do céu O personagem tá vindo Com 73 milhões de vida A gente já não tá dando um hit Meu Deus do céu Bom Eu vou tá ativando aqui galera Agora O nosso querido booster Pra gente tá conseguindo Matar esses personagens Que já tá vindo com Muita pouca vida Muita vida na verdade A gente não tava tendo dano Pra dar hit kill Isso mano Os personagens passando aqui Ah não Tá com vida zero E galera Coloca aí nos comentários Qual foi o máximo de booster aí Que você conseguiu colocar Na bomba aqui de energia Eu acho que tá começando A chegar a hora galera O personagem já tá começando A ultrapassar um pouco Wave 78 Nossa mano Tá vindo com Caraca mano 308 milhões de vida Eu tenho que basicamente Dar dois hits Pra tá matando agora Meu medo é que o mapa Não fique cheio Isso aí vai ser um grande problema Tá chegando Ai meu Deus Ai meu Deus Cadê o personagem Ok Ok Galera Tá começando a passar Vou usar a bomba Usei a bomba Meu Deus Eu peguei aqui Três trilhões Três trilhões De dano galera O personagem tava quase Passando lá Meu Deus do céu Ok Eu fiquei um pouco nervoso E o pior de tudo É que eu não sei Se tava com o buff Da idol Esse que é o problema Nossa galera Eu peguei aqui Quatro trilhões Mas aqui tá em bilhões Sendo que bilhões A gente já tava né Mano Meu bugado Esse aqui Acho que é porque Tá em inglês né Mas ok Agora a gente tá conseguindo Quatro trilhões Quatro trilhões De dano Imagina a task de damage Nisso aqui E vamos ver aqui Vou esperar até o final Pra ver quanto que a gente Consegue utilizar O pior é que eu não vou conseguir Utilizar de novo né Pô 46% é triste Ó já vou tá morrendo já Vou usar de novo aqui Ah foi pra quatro trilhões E cem bilhões Mano Foi muito dano Que a gente fez Foi legal fazer isso aqui Mano testem aí E eu fiz acho que Em 700% o booster Quanto que você fez Bota aí nos comentários Tchau 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 Tchau